E aí, mano, tudo bem com vocês? Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu preciso urgentemente jogar com o Benny. Benny Maru, meu salva-fixas, eu tô um pouco travado com ele. Sou player 1, tá? Tem tutorial dele aqui, tem a história do Benny, se não me engano, também aqui no canal. Então sim, bora. Vambora, Benny. Tirou mesmo. Vambora, Benny. Next time. E aí O que é isso? Hum... Tá bom, Benny. Ih, cura! Ei, ei! Ok! Hum... Um toque pra trás e minha lua pra trás muito forte, moleque. Olha o tanto que foi. Chimazinha! Mature por último. Bora, Benny. Bora destravar esse jogo aí, parça. Múmero. No, mas... Múmero. Tocanagem! Cansar! Tocanagem! 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 Cansar! Depois Timas, cara Dá uma travadinha Pronto Pris Maru é ótimo contra a Ninja Caramba Quem é Ramon Sai lag Sai lag Tem que ler for this once Não vê ele O que é que ele tá fazendo isso nessa distância, mano? Tipo, todo outro lado da frente tá fazendo o meu logo pra frente com o chute? Mas não tem nem um golpe que chega lá Pulou 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 especial duplo Não tem um golpe que chega lá Não pode sair esquivando que eu não tem barra, tem que defender Esquivou Vai dar uma travadinha de novo Não vou gastar barra especial O cara gosta de defender né mano O cara gosta de defender O cara gosta de defender Deve até confundir ele agora End Nossa o cara está adiantando o Xuxu tomando todos O cara está adiantando o Xuxu tomando o Xuxu tomando o Xuxu tomando o Xuxu tomando Tipo ele está pulando e está apertando já Aí eu estou pulando e depois apertando Ou seja, ele está pegando primeiro De novo Chore o dão Nossa, boa Boa É duro eu admitir isso no vídeo, mas acho que eu estou gostando de jogar com o End, droga Caramba Caramba, eles vão pintar esse momento Tomar cuidado com os pulos do Kim agora Vou tentar não pular tanto Ah lá Ou se eu pulo, eu pulo já Me dando o chute Cadê o agarrão? Não completei nada Um Tudo dessa mulher é impossível Nossa Pegou ainda Um 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 Tchau, tchau! Ele vai correr para trás Boa bem Boa! A Leona Roche É muito difícil jogar contra Ela é muito Rápida, povo A Leona Roche A Leona Roche Para de pular, mano Ganhar de novo Vai para o último também Mas é só uma ficha A Leona Roche A Leona Roche A Leona Roche A Leona Roche Boa, bem Bem, 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 bem A Leona Roche Ah, droga A Leona Roche 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 Volta! Vem ao seu som! Venha! Stark, Ralph, vô louco. Pulou. Não era isso. What the? Pulou. K.O. See you next. Round 3, fight! De novo. Oh, eu vou levantar fazendo especial, quer ver? Oh, eu vou levantar. Por que eu não consegui derrubar ele? Bora, bora a última. Mas tipo, ele tá levantando, pulando toda hora. Tipo, se eu desse uma rasteira e esperasse, se eu fizer especial do Benny pra cima, com certeza iria pegar ele. Não, cadê do canto? Não! Cadê do canto? 井. É. Pronto. Melhor da pelada 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 peladas pelada por você. Mas, ele é o culminante da pelada 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 peladas pelada 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 por por você. Na verdade, o Ben Marufo é um dos personagens do Caos que nunca foram ruins, né? Tipo, nunca. O cara nunca foi ruim, desde 94. Ficou. O cara nunca foi ruim. Os golpes sempre fortíssimos. Eu vou morrer, mas eu vou levar um pouquinho ainda. Possuiu? Não. Boa. Tá sem defesa. Vamos lá. E é isso, povo. Se é a primeira vez aqui no meu canal, se inscreve e curta o vídeo também, tá? Siga o Cofo nas redes sociais. O link tá na descrição. Já me segue também. É arroba Daniel Brás no Insta. Meu nome é Daniel, vou ficando por aqui. Até a próxima.